Olá pessoal, beleza? Vou mostrar um vídeo aqui rapidinho pra vocês Eu fiz esse guarda-coupa aqui pro cliente Há muito tempo, tá? Não sei nem Quanto tempo foi? Já tem um tempinho Já, ele tinha feito uma ligação aqui Tá? A gente fez. O que ele fez agora? Ele tirou essa parte aqui da parede E fez essa laje, não tinha essa laje Tá? Fiz essa laje toda aqui e aí pediu Pra mim estender. Então o que a gente tá fazendo? A gente tá usando os dois vidros que estavam aqui Vou usar ali também E fiz a furação toda aqui agora Vou fazer tudo aqui, vou passar na frente Daquele poste, vou arrancar esse vidro Daqui, vou jogar lá pro final Que ele quer aproveitar três vidros diferentes Comprei um vidro menor pra pôr aqui E tô fazendo os pés mais ou menos na mesma proporção Então eu dividi cinco vidros Aqui de 98, né? Pra ficar mais ou menos proporcional Mas aqui os final, como são Três vidros que ele quer aproveitar A gente vai colocar um vidro Que é de 1,9 ali Menor e mais dois de 1,26 Então a gente vai ver como vai ficar essa estética Depois, né? Tô fazendo, já fiz a furação toda E agora a gente vai fazer a chumbação, né? O chumbamento dos pontaletes, beleza? Depois eu volto com o vídeo pra mostrar pra vocês Como a gente tá fazendo Pessoal, os pontaletes tudo fixado, tá? Tudo abrumado Certinho nas duas posições, né? Aí, tudo abrumadinho Beleza? Se tiver alguma torturinha Depois a gente bate antes de novo, né? A gente vai ver Eu quero ver como vai ficar essa estética, pessoal Porque ali tá vindo tudo do mesmo tamanho Até chegar ali E ali E aí dali pra cá A gente mudou a medida Porque ele Queria aproveitar os vidros, né? Vamos ver como vai ficar Depois de colocado, né? Beleza? A gente vai gravando pra vocês Pra ver como vai ficar Pessoal, como que a gente faz uma emenda bem feita? Fala pra mim, ó Olha a posição Olha o tubo Um tubo com o outro Olha como que a gente vai fazer Olha aqui pra vocês verem, ó Grava aqui de frente Olha a diferença, pessoal Do perfil Olha do outro lado Olha, não bate o encontro, ó Consegue ver? Ó, volta pra cá Se eu alinhar a parte de baixo Olha lá, ó Do perfil Se eu alinhar Olha lá E aqui por dentro Aqui por dentro Se eu alinhar a parte de cima Se eu alinhar a parte de cima Olha o tanto que entra lá embaixo Se eu alinhar a parte de cima Olha o tanto que entra lá embaixo Se eu alinhar a parte de baixo O tanto que sai aqui em cima Difícil, viu, pessoal? E olha aqui, ó Já descobri, ó Ele vem fora do esquadro Olha aqui Colocando o esquadro por baixo Olha aqui Ó Dos dois lados O que entrou pra dentro aqui Saiu pra fora aqui, ó Ó Fora do esquadro Fora do esquadro Pessoal, como que eu faço Dar uma emenda assim daqui? Agora aqui pra vocês verem, ó A peça nova que eu comprei No esquadro certinho Como que vai bater lá? Se aqui tá no esquadro E aqui tá no esquadro Lá não vai bater nem a pau Então eu não consigo Uma emenda perfeita Agora Tentei fazer em 45 graus Não deu Tentei fazer em 45 graus Não deu Vou fazer agora Uma emenda reta mesmo Pra ver se resolve Vamos tentar fazer isso E essa parte com a nova Que tá no esquadro Tá batendo Que eu vou mostrar pra vocês Quer ver? Aí pessoal Coloquei uma peça nova Que eu comprei, ó Essa tá com 6 metros Aí o que acontece? Aqui, essa peça aqui minha Tá dando certinho Olha aqui pra vocês verem O corte que eu fiz Tá batendo certo Batendo certo Tudo certinho, ó A única coisa Que tá dando diferença É isso daqui, ó O novo vem o reto E o mais antigo É curvo, ó É curvo em cima E aqui mais reto Tá vendo? Agora a minha solução É o que? Ou amasso esse um pouco Ou bato esse um pouco Pra tentar arredondar Pra tentar ficar igual Só que aquela peça ali Que tá fora do esquadro Eu vou ter que emendar ela Aqui de qualquer jeito Eu vou ter que emendar ali A gente vai ver o que vai dar, né? Vou ter que fazer um corte reto Pra ver como vai ficar Acho que aparece menos a diferença, né? Olá pessoal Antes não se esquece, pessoal Desce lá Já deixa o seu like, tá? Antes de eu mostrar pra vocês as dicas Já deixa o seu like Vou ver se você tem um clipe Pra deixar o seu like Se inscreve no canal Olha se você é inscrito Se você não é inscrito Já se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo Tá ok? E compartilha esse vídeo Com seus amigos, beleza? Vou mostrar pra vocês agora Algumas dicas que eu fiz Não deu pra mostrar pra vocês Um passo a passo, pessoal Porque aconteceu uns imprevistos, né? E a gente não pôde gravar tudo Mas eu vou mostrar pra vocês Algumas partes Algumas coisas que eu fiz aqui De pouco detalhe Pessoal, primeiramente Vou mostrar pra vocês Olha aqui Como eu tava explicando pra vocês A gente fez uma jogada de mestre Aqui pra não ficar muito feio, tá? O que a gente fez? A gente deixou esse vidro aqui, pessoal Como era encontro de dois vidros aqui Esse vidro tinha 15 centímetros aqui, ó Então o que eu fiz? Eu já... No dia do orçamento Eu já calculei esse vidro Pra jogar lá pro final Comprei um vidro menor Pra colocar aqui nesse vão Tá? E comprei cinco vidros iguais De 98 A gente fez Comprou cinco vidros iguais de 98 Usei o de lá Aqui Nesse local E usei mais dois Da parte da frente Que era da outra lateral Aqui O que o cliente fez aqui, pessoal? O cliente tinha uma área aqui Inutilizada, ó Então eu tinha feito pra ele Um guarda-corpo aqui Há uns cinco anos, mais ou menos Tinha feito um guarda-corpo pra ele aqui E esses vidros não deu pra aproveitar Porque a medida era sem mureta, né? Era direto na laje Então o vidro era grande Não conseguimos aproveitar Esses vidros Então o que a gente fez? A gente aproveitou Dois vidros que estavam ali De um em 26 E o vidro que estava ali Na ponta A gente aproveitou aquele O que ele fez, pessoal? Ele pegou essa laje E esticou essa laje De lá até aqui Fez o complemento da laje Ele ficou com uma área Bem legal Olha pra vocês verem Ele ficou com uma área aqui externa Bem legal Bem legal mesmo Olha aqui, ó O que ele fez? Notificou toda a área dele Então ele tinha uma área de churrasqueira ali Independente Era cortada aqui O corrimão que terminava aqui Ele ficava com toda essa área aberta Então ele interligou Tirou o corrimão dali Interligou toda essa área Olha pra vocês verem como ficou, pessoal O que a gente fez? A gente aproveitou o corte que tinha aqui A gente aproveitou o corte que tinha aqui no corrimão Olha aqui Eu fiz a emenda aqui em 45 graus Por quê? Porque são peças diferentes, pessoal Eu consegui disfarçar o máximo que eu pude Como isso daqui tem muito tempo Isso daqui As extrusoras mudam, né? Se vocês olharem Vocês verem o detalhe Como tem um pouco de... O vinco aqui A curvatura é menor, ó Tá vendo? Então a gente conseguiu aqui deixar Bem legal Olha aqui pra vocês verem Aqui eu peguei Eu dei uma amassada Esse daqui era mais reto Eu dei uma amassada nele Pra ficar bem legal Depois eu posso fazer um acabamento Tá, pessoal? Olha aqui pra vocês Aqui eu coloquei a barra inteira Aqui eu comprei Coloquei a barra inteira Aqui, pessoal A gente fez uma emenda reta A gente fez uma emenda reta Por quê? Em 45 graus A emenda ia ficar bem ruim Porque esse tubo aqui É o que ele tinha E ele tá fora dos quadros, ó A gente nunca tinha reparado Porque como esse tubo Era dessa parte aqui Independente E a gente não tinha emenda nenhuma A gente não viu Muito essa diferença E agora Na hora que a gente vai colocar o complemento Ele vai dar bem diferença, pessoal Então a gente disfarçou o máximo Depois a gente vai disfarçar Com uma massa ainda aqui, tá? Uma dica que eu ia dar Uma próxima coisa pra vocês, pessoal Que a gente fez aqui, ó O poste nos atrapalhou Bem ditinho o poste Olha o que aconteceu com o poste Pegou bem no local Então o que eu fiz aqui Vou mostrar pra vocês O que eu fiz, olha aqui A gente vai fazer um acabamento Aqui ainda, tá? Eu fiz esse corte nele Prevaleci A aba do vidro Olha aqui E taquei um parafuso No poste, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem Taquei um parafuso no poste Tá vendo? E passei o perfil Lá embaixo Passei o perfil todo normal Lá embaixo A gente passou todo o perfil normal Terminei o complemento ali Estão vendo? Depois a gente vai colocar uma tampinha aqui Tá? A gente vai colocar uma tampinha aqui E olha pra vocês verem, pessoal É... O que eu ia mostrar pra vocês aqui, ó Um detalhe, pessoal Que eu gosto de falar sempre, ó Pessoal Quando vocês forem fazer vidro de sacada assim Não deixem atrito com alumínio Eu sempre falo Vidro temperado não deve ficar em atrito com alumínio Uma dica que eu sempre faço, pessoal As borrachinhas que vem no vidro As próprias borrachinhas que vem no vidro Olha aqui onde eu coloco, ó Embaixo do vidro todo eu coloco as borrachinhas Aquelas borrachinhas brancas Você pode usar qualquer tipo de borracha Mas essa borracha é bem resistente E é legal Ela dá um... Fica fininha, tá? Então eu coloco ela embaixo dos vidros Nas pontas do vidro Pra não ter atrito com alumínio de baixo Atrás do J aqui embaixo, ó Atrás desse J E atrás do perfil aqui de cima Olha o que eu faço, ó Eu uso a espuminha adesiva, pessoal Tá vendo? Então não tem atrito O vidro eu vou empurrar Ele vai estar na borracha E aqui na frente vai levar a borracha cunha, tá ok? Pessoal Então é isso que eu tinha que falar pra vocês Beleza? Olha, dá uma olhada como ficou Não ficou muito feio Com esses dois espaços Três espaços maiores Não ficou Ficou até que bonito Que a gente gostou Beleza? Pessoal, então não se esquece Quem gostou desse vídeo Deixa seu like aí pra fortalecer o canal E quem não gostou também Deixa seu dislike, tá ok? Que ajuda do mesmo jeito Muito obrigado É nóis, fui